Olá, bem-vindos a mais uma edição do Minuto CICB. Eu sou Rogério Cunha, da área de inteligência comercial, e hoje vamos analisar as exportações brasileiras de couros do mês de julho e também os dados de empregos do setor ao longo do ano. A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia divulgou nesta segunda-feira, dia 3 de agosto, o valor preliminar das exportações de couros e peles de julho, onde o total ficou em US$ 66,2 milhões, que representa um aumento de 36,9% sobre junho, porém ainda uma queda de 23,1% sobre julho de 2019, quando foram exportados US$ 86,1 milhões. No acumulado do ano, temos queda de 28,2% em valor sobre 2019. A quantidade preliminar ficou em 38,1 mil toneladas, contra 31,6 mil toneladas de julho de 2019, portanto um aumento importante de 20,6%. Quanto à evolução de emprego do setor de curtimentos e outras preparações de couros, foram fechados 2.130 postos de trabalho nos primeiros seis meses do ano, uma queda de 7% sobre o total de 2019. O total de empregos atual do setor é de 28.458 postos no Brasil. O estado com maior número de empregos continua sendo o Rio Grande do Sul, com participação de 26,1% ou 7.422 trabalhadores, seguidos de São Paulo com 19,4% e Goiás com 9,6%. Entre os dez maiores estados, somente Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Bahia tiveram aumento de empregos. Os dados completos das exportações serão divulgados ao longo da semana e estarão disponíveis no site ccb.org.br. Voltamos em breve com mais um Minuto CICB, sempre com uma análise atualizada sobre o mercado do couro.